O atacante Anthony está cada vez mais próximo do Manchester United, Lucas Paquetá pode também ir para a Premier League e quem pode ser o substituto de Casemiro no Real. Esses aqui são apenas os destaques da edição dessa terça-feira do Mercado da Bola. Ainda nesse vídeo, eu vou mostrar também pra você notícias do Barcelona, do Bayern de Munique, do Chelsea. Então esse vídeo aqui você já sabe, tá recheado. Fica até o fim, porque tenho certeza que você vai gostar e vai sair daqui muito bem informado. Então, o melhor do futebol brasileiro e do futebol europeu, você confere comigo agora, após a vinheta. Você aí, tá atrás de fazer uma renda extra? Então, você tem que conhecer agora a casa parceira do canal, a BR4Bet. Lá você consegue apostar nos principais campeonatos do mundo, inclusive Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil. E lá você pode também agora fazer uma grana no Aviator e também no Spaceman, que são dois jogos que estão bombando na internet. Então, quer fazer uma renda extra? Se cadastra já na casa parceira. Vou deixar o link pra cadastro na descrição. Lembrando que lá é sim uma casa de confiança. Você pode fazer o depósito e o saque via Pix. E se você quiser, eles dobram o seu primeiro depósito até R$ 300. Basta aqui no seu cadastro utilizar o cupom BR4Bet100. Valeu? Vamos iniciar a edição dessa terça-feira do Mercado da Bola pelo futebol europeu. Começando pela Inglaterra. Após passar a última temporada inteira emprestado ao Lyon da França, o lateral esquerdo Emerson Palmieri, de 28 anos, está agora próximo de acertar com seu novo clube. O lateral esquerdo brasileiro, naturalizado italiano, está trocando o Chelsea pelo West Ham. Segundo informação do jornalista Fabrício Romano, ele até já realizou os exames médicos e muito em breve deve ser anunciado oficialmente pelos Hammers. A negociação está sendo fechada em R$ 13 milhões de libras fixos, mais R$ 2 milhões em bônus. O contrato dele deve ser válido até 2027. Vamos agora para o Barcelona, que em breve pode perder dois atacantes do elenco atual. Até por conta das chegadas de Lewandowski e Rafinha e da renovação de Dembélé, Aubameyang e Memphis Depay devem ficar sem espaço nessa nova temporada. Então a informação que vem agora do jornalista Fabrício Romano é de que tanto o atacante gabonês quanto o atacante holandês estão já negociando suas saídas da equipe catalã. Segundo o Fabrício Romano, o Aubameyang já está acertado com o time do Chelsea. Agora o Chelsea tenta negociar com o Barcelona o preço de compra do jogador de 33 anos. Nesse momento o Barça pede R$ 30 milhões de euros. Já no caso do Depay, como ele tem apenas mais um ano de contrato, ele está tentando rescindir com o Barcelona e a princípio hoje o favorito para contratá-lo é a Juventus. Ainda só não se sabe se realmente ele vai deixar o Barça para ir para o time de Turim, porque a Juventus agora também está avaliando a contratação do atacante polonês Arkadiusz Milik. E caso o Milik seja contratado, então o Memphis não vai para a Juve. Mas claro, ele pode rescindir o contrato e procurar por outro destino. Ainda falando sobre o Barcelona, agora a gente vai falar sobre o meio campista que também está sendo bem cobiçado nessa janela. No caso, o meio holandês Frank de Jong. O de Jong desde o início da janela esteve na mira do Manchester United, mas ele em momento algum demonstrou interesse em trocar a Espanha pela Inglaterra. Agora a informação que vem do jornalista Gerard Moreno é que outro gigante europeu está de ouro no jogador de 25 anos. O time da vez é o Bayern de Munique. O Bayern de Munique está ciente de que nesse momento o Barcelona quer se livrar do de Jong de qualquer maneira. E não por ele ser um jogador ruim, muito pelo contrário. É um ótimo jogador e que o técnico Xavi gosta demais. Porém hoje o salário dele é o maior do elenco do Barcelona. E pela situação financeira delicada que o clube atravessa, eles querem se livrar do de Jong a todo custo. E o Bayern de Munique pode ser agora a solução para o time do Barcelona. A ideia do Bayern hoje é qual? Tentar contratar o de Jong nos mesmos moldes em que contrataram, na temporada 2019 e 2020, o Felipe Coutinho. Então eles querem contratar o de Jong por empréstimo, até o final da temporada, e depois avaliarem se compram ou não o jogador em definitivo. Vale ressaltar que o próprio de Jong não tem interesse nenhum em uma transferência. Ele quer sim ficar no Barcelona nessa temporada. Aproveitando que estamos falando de futebol espanhol, o Real Madrid deve em breve olhar para o mercado para procurar para um novo meio campista. Apesar do técnico Carlo Antilotti ter dito na semana passada que não será necessário contratar um substituto para Casemiro, o Real está sim avaliando algumas opções. O Antilotti, a princípio, disse que o Tio Ameni poderia dar conta do recado, é um jogador que acabou de chegar. Só que a informação que vem do jornal britânico J. Lee Mayer é de que um jogador lá da Premier League já está no radar do Real. O jogador em questão é o volante dinamarquês de 27 anos, Pierre-Emily Roiberg. Jogador que muitos de vocês podem não conhecer, porque realmente é um jogador que é pouquíssimo citado na mídia, mas é um ótimo jogador. Já é há um bom tempo um dos destaques do time do Tottenham. Volante de bom poder de marcação e de excelente passe. Características muito próximas realmente às do Casemiro. Então a informação que vem é de que sim, o Real Madrid avalia contratar um substituto para Casemiro, que foi negociado com o Manchester United por 70 milhões de euros. Inclusive, o J. Lee Mayer informa que o Antilotti já observa o futebol do Roiberg desde quando ele era treinador do Everton. Então já é um namoro antigo. Vale lembrar que o Tottenham é um dos times mais chatos da Europa para se negociar. Tanto que eles sempre dificultam negociações por Harry Kane e por Sol. Com o Roiberg, não será diferente. Ainda mais que o meio-campista tem contrato com os Spurs até junho de 2025. Casemiro fechou com o Manchester United e poderemos ter em breve mais um brasileiro indo para a Premier League. O jogador em questão é o meia da seleção brasileira e do Lyon da França, Lucas Paquetá, de 24 anos. Paquetá foi muito bem na última temporada no futebol da França, tendo 11 gols e 7 assistências. Agora, a informação que vem do futebol do Mercado é de que o Lucas Paquetá está no radar do Newcastle. Isso mesmo. O Newcastle, que já contra com outros brasileiros, como Bruno Guimarães e Joe Ellington, está avaliando agora a contratação do Paquetá. Hoje, a prioridade deles para poder reforçar o seu meio-campo é o inglês James Madison, que joga no Leicester City. E aí, caso eles não consigam o Madison, eles podem avançar pelo Paquetá. O futebol do Mercado informa que uma primeira oferta deles para o Paquetá pode surgir na casa dos 40 a 50 milhões de euros. Nessa janela, Paquetá já despertou interesse também do Arsenal. Aproveitando então que estamos na Inglaterra, vamos falar mais uma vez sobre Cristiano Ronaldo. Ontem, teve jogo do Manchester United. E o United surpreendeu a todos a vencer o Liverpool jogando em casa pelo placar de 2x1. Detalhe, Cristiano Ronaldo e Harry Maguire foram reservas nessa partida. Então, muitas pessoas atribuíram essa importante vitória pela ausência dos dois, tanto do atacante quanto do zagueiro. E após a partida, o meia Bruno Fernandes, que é português, então é muito próximo do Cristiano, ele acabou sendo perguntado sobre o futuro do CR7. E ele disse o seguinte em entrevista a Eleven Sports. O futuro de Cristiano Ronaldo, eu sei uma coisa ou outra, mas não vai ser eu quem vai falar. Por enquanto, ele é jogador do Manchester United. Está tranquilo. Se ele for ou não sair, ele vai dizer em breve como já havia comunicado. Vale ressaltar que o Manchester United segue sem a menor intenção em negociar o Cristiano. Mas ele, seu empresário nos bastidores, tem procurado um novo destino para ele. Qual que é a sua visão? Acha que ele deveria permanecer ou realmente ir embora? E fechando o vídeo agora, vamos falar sobre uma possível grande contratação do Manchester United que pode pintar nas próximas horas. No caso, a possível chegada do atacante Anthony, de 22 anos. Jogador que vem sendo convocado para a seleção brasileira e também desde a temporada passada, é destaque do Ajax da Holanda. Tanto que se você somar essa atual temporada e a última temporada, o Anthony já tem 14 gols e 12 assistências. Informação que vem do jornalista Fabrício Romano é de que nas próximas horas, a negociação entre Manchester United e Ajax deve evoluir. A informação é de que agora haverá uma nova proposta. Lembrando que a última proposta, o Ajax recusou no valor de 80 milhões de euros. A expectativa que vem é de que agora a nova oferta será de no mínimo 100 milhões de euros. O técnico Eric Tenhag tem desde o início da janela tentado a sua contratação. Então muito em breve, ele pode ser mais um brasileiro chegando ao Manchester. Eu quero saber de você nos comentários agora o quanto você acha que o time do Manchester evolui com uma possível chegada do Anthony e já com a chegada do Casemiro. Então bom galera, esse foi o primeiro vídeo dessa terça-feira. Gostou do vídeo? Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like porque ele fortalece demais o meu trabalho. Se inscreva e aí, todo dia o YouTube vai te enviar todas as novidades do canal. Compartilha, põe a sua opinião aqui nos comentários e me siga também na minha rede social. E claro, você que quiser fazer uma grana extra na internet, seja com jogos de futebol ou com Aviator, Spaceman, você tem que conhecer a casa parceira, a BR4Bet. Link na descrição. E se quiser dobrar o primeiro depósito até R$300, utilize o cupom BR4Bet100. Valeu? Então é isso galera, tamo junto. Até mais tarde e até o próximo vídeo. O Inivainer aqui. Valeu, falou e... Fui! Tchau, tchau, tchau.